A jovem república romana estava cada vez mais ambiciosa, mostrava crescente inteligência militar e fortes tendências imperialistas. Ao longo dos últimos anos, havia mostrado seu poder e dominado completamente a Península Itálica. Nessa altura, então, os romanos já se preparavam para um plano extremamente arrojado de dominação, controlar as águas do Mediterrâneo. Entretanto, havia uma outra república, igualmente imperialista, que prometia fazer frente ao poderio de Roma. Seu nome? Cartago. Bom, meus amigos e minhas amigas, esse foi o cenário de um dos mais relevantes, grandiosos e comentados conflitos militares de todos os tempos. Essas foram as famosas Guerras Púnicas. Cartago e Roma eram potências emergentes e ex-aliados de guerras antigas. Se não pelo destino, mas pela vontade de seus líderes, essas nações, eventualmente, entrariam em conflito. Afinal, ambos viam uma região especificamente chave para a guerra. A ilha da Sicília, recém-anexada ao território da República Romana, conquista, que havia gerado grande tensão com os vizinhos. Bom, a República Cartaginesa era conhecida como a Civilização Púnica, o que já explica o nome do evento, certo? Ela era localizada justamente ali, no Mediterrâneo, englobando alguns países africanos, outros países europeus e parte do Oriente Médio. E por que ela era tão importante nessa época? Simples. Os Púnicos controlavam o espaço amplo, sufocando a navegação romana e tendo a possibilidade de controlar o comércio numa região riquíssima, que abastecia os ricos impérios do Oriente. Ou seja, Roma tinha algumas decisões a tomar, e de cara, uma bem difícil. Ao sul da Itália, a etnia predominante era púnica, então, como travar uma guerra contra uma nação que gozava da simpatia dos locais? Bom, a solução encontrada é a típica de um predador. Lá, pelo ano de 264 a.C., Roma abstraiu a etnia púnica e jogou pesado. Saíram invadindo a ilha da Sicília para acabar de vez com a influência deles. Óbvio que isso não sairia barato, visto que Cartago possuía um exército poderoso e iria defender os seus. E o que se viu na ilha da Cosa Nostra foi uma guerra de gigantes, uma batalha que durou 23 anos. Cartago lutou bravamente, mas quem levou a melhor foi Roma, que já iniciava um processo de mudança geopolítica na região. Mas Roma acabou por criar um sentimento de revanche. O que é sempre um baita B.O. e também não é nenhuma surpresa. A segunda guerra púnica estava por vir. A questão era, quando? Então, enquanto essa guerra não começa, vamos contar a história de um sujeito muito, mas muito importante para esses conflitos. Aníbal Barca, esse cara aí, de nome pomposo para muitos historiadores, é um dos personagens mais importantes para se entender o mundo antigo. Aníbal Barca nasceu em 247 a.C. Foi um general cartaginês que se tornou célebre na, ainda por vir, Segunda Guerra Púnica. Aníbal representava um sentimento anti-Roma e queria, de qualquer jeito, devolver os dessabores da Primeira Guerra Púnica. Além disso, ele era um sujeito muito criativo. Sabe aquela coisa de filme de fantasia, tipo O Senhor dos Anéis, onde os caras jogam de tudo no meio da guerra? Então, reza a lenda que ele gostava mais de elefante do que de soldado e era mestre em usá-los em batalha. Fora isso, era também uma figura muito popular e com bastante poder político. Ah, é, beleza, vai. Aníbal era poderoso e tal, mas... Cartago jamais tiraria o sono de Roma, certo? Hum, não é bem assim. E deu foi é muito trabalho. O general, com um contingente reduzido e uma porrada de elefantes, tinha um plano audacioso. Invadir o norte da Itália. E assim, Aníbal fez seu nome. Várias batalhas famosas da Segunda Guerra Púnica contaram com seu protagonismo. E seu pensamento no campo da estratégia fez com que ele fosse admirado por vários grandes nomes, inclusive por Napoleão Bonaparte, segundo ele mesmo. Entretanto, mesmo com Aníbal e suas brilhantes campanhas púnicas, Roma estava em uma fase ascendente e era uma terra de grandes guerreiros. Então, após 17 anos de batalha, novamente, a cidade eterna triunfou. Muito bem. O fim da Segunda Guerra Púnica foi complicadíssima para o povo mediterrâneo. Pesadas indenizações foram pagas e Cartago iniciou seu processo de declínio. O Senado Romano havia decidido que a República Cartaginense seria um Estado vassalo. Isso fez com que aquela civilização assinasse onerosos tratados, como o da obrigatoriedade de reporte a Roma em caso de guerra. De um jeito ou de outro, o Mediterrâneo agora era, de fato, romano. O mar é nosso. Mare Nostrum. Esse foi o nome de afeto dado pelos romanos ao Mediterrâneo. Um mar para chamar de seu. Cartago, agora com o comércio destruído, volta suas atenções para as terras rurais. Isso, a longo prazo, gerou grande desenvolvimento e manteve vivas as suas aspirações de derrotar Roma. Vale destacar, os cartaginenses eram muito bons, disciplinados e sabiam como prosperar economicamente. Na contrapartida, os romanos dessa época saíram em diversas campanhas do Oriente Médio e viram a sua economia voltar-se ao abastecimento daquela região. Durante o intermédio da Segunda e Terceira Guerra Púnica, coisa de 50 anos mais ou menos, Cartago prosperou. E pense você, como um púnico da época, estamos bem, fortes economicamente, temos aí uma nova atividade, é a chance de postularmos alguma hegemonia, certo? Sim, claro. Porém, com uma ressalva. Cartago, dessa vez, queria ganhar na competitividade de seus produtos. Eles sabiam que seria uma espécie de trabalho de formiguinha para ser colhido ao longo dos anos antes de ir para o ringue. Só que o problema era o seguinte, Roma estava ligada. Os patrícios e o senado romano cada vez mais perceberam que o dinheiro estava sendo perdido. Porque, pense bem, todos os vizinhos de Cartago tinham um produto melhor e mais competitivo financeiramente ali do lado. Acontece que Roma não podia dispensar um centavo sequer dentro do seu sonho megalomaníaco de dominação mundial. Daí que eles pensaram o seguinte, bora quebrar os caras? Afinal, tipo, a gente tem como. Só que a real é que precisava de um motivo, uma desculpa para atacar. Vale lembrar que Roma era o país do direito. Então, os romanos tentariam arrumar uma desculpa legalista. Olha só, lembra que falamos que Cartago precisava pedir autorização para Roma se quisesse engajar em qualquer conflito militar? Então, em meados dos anos de 150 a 152 a.C., os púnicos pediram para o senado romano diversas vezes autorização para invadir a região da Numídia. Mas todos os pedidos foram ignorados. Então, em 150 a.C., Cartago começou uma guerra tecnicamente ilegal contra a Numídia, que era tudo que o senado romano queria. Finalmente, eles tinham seu sonhado motivo para aniquilar Cartago. Roma, logo de cara, fez uma série de cercos, destruiu rotas de abastecimento, circulação e, principalmente, cometeu aí um característico genocídio romano. Estima-se que, no começo da invasão, já teriam morrido coisa de 600 mil pessoas, o que, hoje, é muito, mas para a época era tipo muito mesmo. Progressivamente, os romanos foram tomando à força o poder até a completa derrocada de Cartago, Essa grande e próspera nação, que, no lugar de desaparecer, teve como destino algo comum a todos aqueles que um dia peitaram os exércitos romanos. O ostracismo e servidão para a tal cidade eterna. Marenostrum é, na verdade, um termo que reflete o absoluto do imperialismo. A brutalidade da guerra, feita como os romanos faziam guerra. Um termo que, num futuro distante de Aníbal, mas bem mais próximo de nós, Fora adotada por ninguém menos do que Benito Mussolini, ao falar do grande império que ele achou que um dia construiria. Mas, que, felizmente, nunca rolou. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.